Língua dita, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos a nossa aula nível A1, o futuro imediato. Bem-vindos a nossa classe do nível A1, o futuro imediato ou o futuro cercano. Vamos começar definindo o que significa o futuro imediato ou o que é o futuro imediato. Muito bem, observem. O futuro imediato indica uma ação que vai acontecer em qualquer ponto do futuro, seja ele próximo ou longuínquo. Para isso, devemos considerar que somente o tempo é chamado de futuro imediato, mas isso não dá uma perspectiva segura que a ação se dará imediatamente. Pode ser que demora ou não. Pode ser que demora ou pode ser que não. Muito bem, depois de ver a definição do futuro imediato, vamos a mirar então como se forma o futuro imediato. É muito simples, como podem observar, se forma utilizando o verbo ir mais o infinitivo do verbo que queramos utilizar. Ir mais o infinitivo. Realmente se forma muito simples, mas aí então entra outra coisa. Se forma com o verbo ir, o primeiro que temos que aprender então é como se conjuga o verbo ir em português. Miremos. Temos então o verbo ir, o verbo ir. Temos os pronombres personales já conhecidos, pronome pessoal e o presente do verbo ir, presente do indicativo. Então, comencemos, eu vou, você vai, você vai, ele vai, ela vai, nós vamos, nós vamos, vocês vão, vocês vão, eles vão, eles vão, elas vão, elas vão, elas vão, elas vão, e a gente vai, nós vamos. Então, sabendo como se conjuga o verbo ir e sabendo também que o futuro imediato em português se forma com o verbo ir mais o verbo em infinitivo, como assim que o verbo em infinitivo? É a dizer, quando termina em ar, er, ir, o ir, o verbo está em infinitivo. Assim então procedamos a alguns exemplos. Elis vão, eles vão comprar uma casa, observem. Elis vão, vão é o verbo ir, conjugado de acordo com o pronombre ellos, eles vão, certo? A que? A comprar, o verbo em infinitivo é comprar, que vão comprar uma casa. Observem então, Então, em português seria, eles vão comprar uma casa. Mas atenção, atenção. Vem algo diferente das duas frases? Há uma pequena diferença com o espanhol. Eles vão comprar, depois do verbo ir, para formar esse futuro inmediato em espanhol, temos que utilizar o artículo a. Eles vão a fazer alguma coisa. Observem que em português é diferente. É diferente do espanhol, porque em português, depois do verbo ir, nunca colocamos esse artículo a. Então, em espanhol, eles vão comprar, em português seria, eles vão comprar. Essa a não tem nada que fazer entre o verbo ir e o verbo infinitivo. Vamos a olhar alguns exemplos. Vamos começar com, eu vou estudar idiomas. Eu vou estudar. Olha que é uma acção, é um futuro inmediato, porque estou utilizando o verbo ir e o verbo estudiar em infinitivo. Mas, olha que, precisamente, essa acção de estudiar idiomas, não temos seguridade que se vai dar em futuro inmediato. Pode ser dentro de muito tempo, ou dentro de pouco. Mas, olha que, se chama futuro inmediato porque utilizamos o verbo ir mais o verbo em infinitivo. Como quedaria essa frase, então, em português? Eu vou estudar idiomas. Seria, eu vou estudar linguas. Eu vou estudar idiomas. Miren o segundo exemplo. Nosotros vamos a jogar futebol. Nosotros vamos a jogar futebol. O nome nois, verbo ir, vamos a jogar, jogar, futebol, futebol. Observem que a a, depois do verbo ir, que em espanhol a necessitamos, vamos a jogar. Em português não é necessário. Observem, então, a oração em português. A gente vai jogar futebol. E um terceiro exemplo. Nosotros vamos a ler um livro. Como quedaria? Pensem um momento. Muito bem. Nós vamos ler um livro. Nós vamos a ler um livro. Uma vez mais, para que fique muito claro, Observem que depois do verbo ir em português, O artículo A, antes de ler, não é necessário. Não se deve colocar. Nós vamos ler um livro. Como podemos observar, expressarnos em futuro inmediato não é nada complicado. De hecho, todo o tempo o estamos fazendo em espanhol. Igualmente, acontece em português. O objetivo de nossa classe era, então, Conhecer como expressarnos em futuro inmediato. E quais serão as diferenças que existem entre o espanhol e o português. Se você conseguiu entender as diferenças, Se você já sabe como falar no futuro inmediato em português, Então, atingiu o objetivo. Se você já sabe como falar, então, Ou como expressar no futuro inmediato em português, Conseguiu o objetivo. Parabéns. Felicitaciones. Língua Viz. Uma porta aberta ao mundo.